No último programa você conferiu os bastidores dos primeiros dias do 14º Congresso Internacional de Louvor e Adoração diante do Trono. Hoje vamos acompanhar tudo o que rolou na gravação do CD Renovo e ficar por dentro das emoções que marcaram o último dia desse evento tão abençoado. Vamos conferir a noite em que milhares de corações foram transformados? Mas antes, integrantes do Diante do Trono falam sobre as expectativas para essa gravação tão aguardada. Eu estou esperando muito dessa noite, dessa gravação. Foi muito especial trabalhar essas músicas antigas que já tocaram tantas vidas, inclusive minha vida, e trazer uma roupagem nova para elas, para alcançar uma nova geração, uma nova linguagem. Então a gente espera muito dessa noite, tanto da parte musical quanto do que Deus vai fazer aqui através dessas canções, desses arranjos. A gente está muito entusiasmado. Confesso que um pouquinho, com um pouco de medo, de certa forma, porque é um CD que já, as músicas todas elas já existem há muitos anos, são consagradas. Então é uma coisa totalmente diferente, totalmente nova. Vamos ver como que a galera vai reagir. A gente gostou muito, até agora o feedback que a gente teve foi muito bom, muito positivo. Mas eu tenho certeza que vai ser legal. Bom, a gente espera, primeiro de tudo, que as pessoas possam se sentir a presença de Deus, estar envolvidas pela ação do Espírito Santo. Depois, assim, que as pessoas gostem dos novos arranjos que a gente criou. A gente ficou trabalhando muito tempo no estúdio, ficamos horas e horas sentando todo mundo, conversando, brainstorming para lá. E a gente se esforçou muito, ficou muito bacana. A gente está com a expectativa que venha tocar as pessoas de novo, sabe? Porque são músicas que me atraíram já na época que eu estava morando na Alemanha. E a gente quer trazer um renovo sobre essas músicas, sabe? Que as pessoas possam ser, de novo, essa geração aí, possa ser alcançada, possa ser tocada. É um privilégio para a gente poder viver esse renovo dentro dos bastidores, sabe? São músicas com muita história, são músicas muito profundas que marcaram gerações e alcançam a nossa geração. E a gente pode fazer parte disso. Então a gente tem a expectativa que Deus não é só para renovar, mas Deus vai curar. Deus vai trazer perdão antigo, que está lá, mazela antiga. Deus vai trazer perdão, Deus vai curar a igreja, Deus vai trazer unidade. Vamos viver um renovo, assim, completo. Nós abençoamos essa gravação. A gente está há poucas horas, a gente abençoa a Ana, a gente abençoa o pastor Gustavo. E queremos esse renovo que vai vir não só sobre a igreja no Brasil, mas sobre nós, como grupo também, Dias do Trono. Cada dia a gente possa viver esse renovo. A gente só sabe dizer, Senhor, renova, renova, renova a gente. Em nome de Jesus. Enquanto o pessoal do DT fazia os últimos ajustes no palco para esta noite tão esperada, os congressistas não conseguiam segurar a ansiedade. Olá, olê, 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 Os estados estão se reunindo para adorar o Senhor, né Jair? É muita gente, né? Por isso mesmo, para esse mega evento foi escolhido o Expo Minas. O centro de convenções acomodou milhares de pessoas com muito conforto. Teve espaço até para os estandes, com vários produtos para abençoar as casas e as igrejas dos congressistas, que entre um intervalo e outro, sempre davam um pulinho para escolher algum item. A gente consegue achar tudo num lugar só, né? A gente já vem e consegue achar todos os CDs, todos os DVDs, num preço bem legal. Já compra e leva na hora para todo mundo, para abençoar o Brasil todo aí. Enquanto a galera pulava, agitava e se divertia, no camarim, os integrantes do Diante do Trono se preparavam para subir ao palco depois de muita oração. Música Últimos instantes antes da gravação do CD Renovo e o grupo sobe ao palco cheio de expectativas. Boa noite! Dá um abraço aí, um homem de ver, um beijo aqui. E começa um Renovo transformador. Música A gravação foi um sucesso. Em breve, esse projeto estará disponível em CD e muitas outras vidas também vão poder ser renovadas. Música Não tinha como ser ruim uma gravação dessa. Só musicão, só música que marcou mesmo. Poxa, eu lembro da minha adolescência. Eu estava na gravação do Quero Me Apaixonar lá, no meio de dois milhões de pessoas. Eu ouvi essas músicas sendo regravadas e renovadas. Eu sei que vai abençoar muitas pessoas. E eu tive o presente de poder cantar junto com a Ana Nos Braços do Pai, fazendo ali o backing. É a minha música preferida, assim, que marcou mesmo a minha vida, meu chamado. E, poxa, eu poderia ficar falando aqui de música por música, ia ficar até de madrugada. Mas é realmente uma bênção, um privilégio mesmo poder fazer parte disso. Me sinto honrado, me sinto presenteado mesmo. Todo louvor ao Senhor Jesus. E logo, logo você vai conferir o CD Renovo. Música Estou saindo do palco, essa oração final, logo após a gravação do CD Renovo, que foi maravilhosa. É um sinal claro para nós, de que Deus renova a nossa vida, derrama sob nós uma unção fresca. E foi liberado aqui nessa noite de uma forma muito linda. Eu encorajo você a se preparar para esse projeto, que quando vier, virá com força total. Com vinho novo e uma unção fresca para a nossa vida. Um beijo no coração, nos bastidores DT, aqui André Valadão, curtindo com vocês, aqui, o backstage desse congresso maravilhoso. Beijo! Curtiu? Ainda tem muito mais. Confira agora os acontecimentos e toda a emoção que marcaram o último dia de congresso. Bom dia, pessoal. Manhã de sábado, no nosso congresso de louvor e adoração diante do trono. Muita gratidão a Deus pelo que ele fez ontem. A gravação do CD Renovo foi maravilhosa. Você nos acompanhou. E hoje, no nosso programa, você vai ver o que Deus está preparando, o que ele fez para nós nesse último dia, nesse encerramento do congresso. Milhares, 11 mil pessoas de todo o Brasil, de algumas nações. Incontáveis pessoas acompanhando através da rede super, da internet. E você vai receber a sua porção também. E no sábado, último dia de evento, ainda há muito trabalho. Antes de subir ao palco, Ana Paula confere tudo, repassa cada item e faz os últimos ajustes. Glória a Deus! Como é bom a gente poder contar com pessoas maravilhosas que Deus coloca ao nosso lado. E o Espírito Santo é maravilhoso. Porque antes, quando eu ainda preparava para essa conferência, Deus já me deu as canções para esse sábado de manhã. E todas elas, o Israel dirigindo. Parece que Deus já estava me preparando, porque eu estaria sem voz hoje. Então é muito bom, muito bom ter Deus no controle de todas as coisas. Os congressistas também sabem a importância de ter Deus no controle. Por isso, estavam atentos às pregações para aprender mais sobre a palavra do Senhor. Para que os congressistas pudessem levar para casa e para suas igrejas as ministrações, e assim transformarem mais vidas, outro grupo trabalhava duro nos bastidores. A colaboradora Gisele explica. Estamos reproduzindo os DVDs simultaneamente. Logo termina a ministração, nós reproduzimos e colocamos para vender. A importância do nosso trabalho é que as pessoas que vieram de longe, a gente tem o prazer de levar na hora para as suas igrejas, né? A ministração que está sendo gravada aqui, está sendo ministrada.